O tema da análise de hoje é baseado na leitura de um artigo e de que portal é este artigo. O nome desse portal, acho eu, que não é a primeira vez que eu discuto um artigo deste portal aqui, me lembro de já ter citado ele aqui no canal, então já fiz alguma análise de artigo deste portal. Ele não publica com muita frequência artigos, é uma recorrência menor, assim, o tempo entre um artigo e outro é maior, mas quando eles publicam, eles publicam algum trabalho qualificado. O nome do portal é Faros e eu tenho a impressão de que eu já, se eu não me engano, já discuti algum artigo deste portal. Eu acho que é um portal sueco, pelo que eu dei uma olhada lá. Diferente de outros artigos que eu li aqui e discordei, logicamente, quando eu falo do Fórum Econômico Mundial, quando eu falo do Atlantic Council, quando eu falo do Council on Foreign Relations, que é um portal aí que a gente já discutiu, inclusive, a sua história, ligado às oligarquias britânicas, quando eu discuto artigos destes portais, eu tenho uma discordância e faço uma análise crítica em relação àquilo que é dito. Com este artigo que eu vou discutir hoje, eu concordo, concordo com ele, não vou dizer em absoluto, mas o que ele traz são informações bastante relevantes. É um tema que eu costumo abordar aqui no canal, justamente por isso eu trouxe a leitura deste artigo para a gente discutir. O tema deste artigo aqui do portal Faros é a relação entre a agenda da ONU e aquilo que está sendo proposto pelo Great Reset. Logicamente que elas... as agendas são basicamente a mesma agenda. A única diferença é que a ONU passa um verniz de neutralidade, de imparcialidade, enquanto o Fórum Econômico Mundial, ele, por ser um think tank, um centro de estudos, que racionaliza os interesses de setores financeiros, ele passa um viés mais empresarial, mais corporativo. Quando a coisa vai para a ONU, e o cerne deste artigo é a discussão de um programa chamado Nossa Agenda Comum, já tem ali um caráter humanitário, de interesse global, de que todos estariam interessados, uma questão mais política, social. Então, nos cabe, na leitura deste artigo, compreender o verniz ético que é passado numa agenda do interesse financeiro transnacional. Sempre tem um verniz ético. Ou é pela natureza, ou é pela inclusão, ou é pela diversidade, ou é pela paz no mundo, ou é pela democracia. Sempre existe um verniz ético e um projeto picareta. Logicamente que a confluência dos interesses da ONU e do Fórum Econômico Mundial nos leva, obrigatoriamente, para a compreensão do que significa o Great Reset, que é um tema que eu tenho discutido até cansar aqui no canal. Tem gente chegando nova, tem gente que já acompanha o canal faz algum tempo, tem gente que já está acompanhando o canal comigo aqui há mais de ano, já está praticamente desde o início do canal. Então já manja essa questão da discussão sobre o que é o Great Reset. Quem ainda não manja sobre isso, logicamente que eu não vou rediscutir todas as análises, as mesmas coisas. Mas dá uma pesquisada aí no canal, nas discussões que eu faço sobre o Great Reset, dá uma pesquisada por tua conta própria, sobre o que significa esse Great Reset, logicamente tomando cuidado para não cair na... A expressão que a gente usava muito quando era guria, toma cuidado para não cair no xalala, que os caras vão te colocar aí na rede, que seria tudo muito bonito, muito ético, um reinício para... Não, não, não tem nada a ver com isso. Nesta proposta da nossa agenda comum, que é o cerne do que é discutido no artigo desse portal Faros, que é um artigo bem interessante, existe uma proposta de sociedade para além do corona, então para o mundo pós-corona, que é uma coisa que eu tenho discutido aqui no canal faz um tempão, estou há mais de anos discutindo isso aqui no canal, sobre a construção desta sociedade, desta economia, desta política para o mundo pós-corona, então significa que o corona foi um marco de transição de um certo padrão de sociedade para outro padrão de sociedade, justamente por isso o termo Great Reset. O grande reinício seria o quê? A sociedade reiniciando as suas relações sociais, políticas, econômicas, sobre outras bases. Conforme o discurso, são bases mais éticas, respeitadoras da natureza, respeitadoras da diversidade. Segundo a realidade, quando a gente fala, sabe aquela coisa daqueles memes que existem, expectativa e realidade? A realidade é o quê? São bases de maior monopólio dos mercados, que estão sendo cada vez mais engolidos pelas grandes corporações transnacionais, e de maior controle e vigilância sobre a sociedade. Só que esse artigo traz uma questão interessante, não é agora só a sociedade pós-corona, é uma sociedade também pós-conflito na Ucrânia. Então a gente vinha discutindo o quê aqui? O Great Reset é o mundo pós-corona. Por quê? Porque durante o corona, durante a pandemia que aconteceu aí no mundo, foram feitas uma série de transformações na sociedade, na política e na economia, que, digamos assim, criaram base para um novo padrão de sociedade mais monopolista e de maior vigilância. Isso foi feito durante o corona, e agora durante o conflito na Ucrânia, e esse processo continua. O que significa falar isso? Significa que esses setores utilizam as crises para conseguir reformatar as relações sociais, políticas e econômicas. Enquanto a gente está distraído com medo da guerra, com medo da pandemia, com medo do caos climático. O tema climático é o tempo inteiro. O tema ambiental é o fundo disso tudo. Tanto é que existe o capitalismo verde, que eu costumo chamar aqui, tem o Great Reset e tem o Greta Reset, que é essa agenda do capitalismo verde que está cada vez mais se instalando. Então o tema que eu vou discutir com vocês tem a ver com tudo isso. Eu peço, logicamente, que vocês leiam esse artigo. Eu produzo o vídeo, extraio o áudio, coloco no canal do Telegram. O vídeo fica no YouTube, no Rumble ou no Rumble, para a gente chamar pelo português brasileiro. E também vai para o OTC. E uma hora depois, mais ou menos, eu posto no blog do canal o texto do dia e no texto do dia de hoje eu vou deixar o link disponível para vocês, para vocês poderem acessar esse artigo. Não vou te falar assim, uma pesquisa Faros, o portal, porque é ruim para caramba de achar esse portal aí. Eu já tentei, uma vez eu tinha perdido ele. Aí eu fui tentar pesquisar, é muito bem ruim de achar esse portal. Então se tu gostar dos artigos ali, salva ele aí no teu navegador, porque ele é bem difícil de achar depois que tu perde ele. Acho que é um portal sueco, pelo que eu consegui identificar ali, eu acho que é um portal sueco, se não me engano, é um portal bem interessante. Tem algumas coisas que eu discordo, tem outras coisas que eu concordo, logicamente, como tudo nessa vida. Então quando eu produzi o texto, eu deixo o link disponível para vocês, vocês clicam e leiam o artigo, porque o artigo é bem interessante, traz alguns detalhes, que eu não consigo trazer tudo aqui, a minha ideia aqui, sempre digo, é trazer só um petisco, aí tu, ah, gostei, que nem aquela coisa do supermercado, ah, o cara está fretando uma linguicinha, gostei, agora tu leva a linguicinha. Só que no supermercado tem que comprar, aqui o artigo é de graça. Eu faço análise, te trago, aí se tu quiser, tu vai lá e pode ler o artigo inteiro. Eu sempre sugiro que leia o artigo inteiro, porque tu vai ter uma compreensão completa da coisa toda, além de não ficar dependente da minha compreensão sobre o artigo, né? Aquela coisa de a gente, o mundo tem que ser experimentado em primeira pessoa. Então eu posso aqui te trazer uma compreensão, mas é importante que tu também leia um artigo, sempre leia o original quando alguém te indica, não fica só naquela coisa do resumo, da interpretação. É sempre importante a gente fazer a nossa avaliação a respeito dos temas. Deixa eu entrar nos meus seis pontos agora e vamos destrinchar esse artigo para a gente compreender qual é a proposta dele. É uma proposta bem interessante, eu gostei bastante da discussão, é uma discussão que eu sempre faço aqui, então acho que ela casa com muita coisa que eu estou discutindo. Se tu é novo no canal, assiste mais vídeos aí para tu compreender de todas essas coisas que eu vou falar aqui, coisas que eu já falei sobre a Agenda 2030, moedas digitais, identidade digital, a cúpula de sistemas alimentares da ONU, o cavalo de pau energético que está sendo dado na Europa, eu estou deixando um registro daquilo que eu compreendo da nossa realidade e tem bastante vídeo e bastante texto que eu já produzi desde o início do canal. Eu produzo todos os dias um ou dois vídeos, pelo menos desde o início do canal. Então tem uma porrada de análises que eu fiz sobre vários temas diferentes, eu tento diversificar nos temas que eu discuto aqui para não ficar numa mesma coisa, mas lógico que tem um fio condutor que eu nunca vou abandonar. Primeiro ponto, o artigo centra a sua discussão na proposta, abre aspas, nossa agenda comum, fecha aspas, da ONU. Então, esse nossa agenda comum, que tem inclusive sempre um nome muito elegante para uma proposta bem horrorosa, o objetivo é reformatar o mundo durante as crises, esse é o processo. Durante a pandemia tem crise, a gente está olhando só para a pandemia, enquanto isso, o mundo é reformatado, aí quando a pandemia acaba, quando sai, quando abre aquela cortina da pandemia, a gente olha o mundo que a gente vivia já não está mais lá. O mundo foi reconstruído. Tanto é que eu sempre disse que a pandemia é uma espécie de tapume, então todo mundo está olhando o tapume, está achando horrível o tapume, o tapume é muito feio. Tanto é que eu sempre disse, quando esse tapume sair daí, aqueles tapumes de obra, tu vai perceber que a obra é pior do que o próprio tapume. A cortina de fumaça é sufocante, mas quando abrir a realidade vai ser bem mais feia do que a própria cortina de fumaça. Então, aquele mundo que a gente vivia antes da pandemia não existe mais. Ele já está sendo reformatado enquanto a gente está olhando para a pandemia, agora enquanto a gente está olhando para a guerra, porque também já se fala sobre uma realidade pós-conflito na Ucrânia. As sanções contra a Rússia têm um papel fundamental na recomposição dessa realidade. O povo na Europa, na América do Norte, excluindo o México e na Oceania, vai ser um alvo, o povo, a população, a população desses países vai ser atingida mais em cheio por essa agenda do Great Reset. Tanto é que eu falo que a bolha ocidental do Great Reset é basicamente esses países que eu citei aqui. Países da Europa, a América do Norte, excluindo o México, pelo menos até então, e a Oceania, que é basicamente ainda uma colônia britânica, assim como o Canadá. Então esses países aí vão viver uma realidade de transformação mais profunda. O restante vai ser pressionado a entrar de um lado ou de outro. Tanto é que um camarada me questionou hoje de manhã, ele perguntou o seguinte, Tiago, como é que vai ser essa pressão do Brasil? Tem uma pressão para o Brasil ficar ou ao lado dos BRICS ou ao lado dessas potências ocidentais? Como é que vai ser esse arranjo? A questão é que este arranjo, uma das ferramentas principais utilizada pelas potências ocidentais ou pelas oligarquias transnacionais do Ocidente é a própria agenda da governança social e ambiental, que é uma ferramenta de chantagem. Ou tu entra nos pressupostos do Great Reset ou senão tu não recebe investimento. Isso vai compelir muitos setores a entrar nessa agenda. Só que existem outros setores que querem manter uma relação estreita com aquilo que é negociado na bolha eurasiática, que é o que eu tenho discutido aqui. Então vai haver uma bolha liderada por Rússia e China, muito mais pela China do que logicamente pela Rússia, e vai haver uma bolha liderada pelos valores do Great Reset que vale no Ocidente. Boa parte dos países está tentando uma posição de neutralidade para conseguir manter as portas abertas com os dois lados, mas logicamente que vai haver uma disputa por esses países. Então, a pergunta do camarada foi muito boa, inclusive, que vai haver uma disputa e a agenda da governança social e ambiental para mim é uma ferramenta central de chantagem. Claro que com um verniz ético, não é que a empresa ou o produtor está perdendo o investimento e o crédito porque ele não quis aderir à bolha do Ocidente. Não, ele perdeu porque ele não é ambientalmente viável, porque ele não é ético, porque ele negocia com países que são autoritários. Então, sempre tem um verniz ético no processo. Então, a questão não é apresentar o mundo, tanto é que toda ditadura se apresenta como salvadora da pátria, como salvadora do povo, da nação, é uma ditadura pela religião, sempre tem um discurso ético. O Great Reset é a mesma coisa, é pela natureza, é pela diversidade, sempre tem uma narrativa ética. E o verniz progressista é para arrebanhar trouxa, que é o exército que vai te xingar quando tu criticar essa agenda aí. Tu critica um político, uma liderança, uma empresa que vende esse blá 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 da agenda da governança social, vai ter um monte de palhaço vindo e encher o teu saco. Ah, porque tu é racista, porque tu é machista, porque tu quer destruir a natureza, porque o verniz é esse, é um verniz colorido e um verniz ambiental. Essa é a ideia da agenda da governança social e ambiental. infelizmente, vários setores críticos embarcaram nessa balela aí, e tanto é que nem discutem. Segundo ponto, o artigo fala sobre a cúpula dos sistemas alimentares e sobre o diálogo avançado sobre energia, duas agendas que são da ONU. Então, as duas agendas que o artigo toca são a cúpula dos sistemas alimentares e o diálogo avançado sobre energia, duas discussões feitas na ONU. A cúpula sobre sistemas alimentares diz respeito ao quê? É uma manobra para que as grandes corporações transnacionais engulam ainda mais, abocam e ainda mais fatias do mercado da produção de alimentos. Existe um cuidado especial das crises em atingir em especial o setor de alimentos. Pode perceber que o fato de terem conseguido produzir um conflito entre Ucrânia e Rússia atingiu uma região que é produtora de fertilizantes e produtora de alimentos. Isso vai servir de ensejo para que grandes corporações alimentícias consigam abocanhar o espaço dos pequenos e médios produtores. Por quê? Porque eles ficam estrangulados por causa do aumento do custo da produção. No setor de energia, eu tenho falado aqui no canal de maneira insistente sobre a criminalização de quase todas as formas de energia, se não aquelas que são propostas pelas grandes corporações transnacionais. Não estou dizendo que essas formas antigas de energia também não têm um grande capital por detrás delas, mas existe uma carnificina para aumentar os monopólios de mercado. E nessa carnificina o ideal é deixar vivo apenas aqueles setores que têm uma quantidade gigantesca de dinheiro para sobreviver ao encarecimento do custo da produção produzido por esse cavalo de pau energético. Então, o que a gente está vendo, por exemplo, acontecer? Criminalização do carvão, criminalização do gás, criminalização de todos os combustíveis, diesel, gasolina e assim por diante. Isso encarece o custo dos transportes, da produção. Isso mata vários setores. Isso elitiza o setor produtivo. Até porque não é possível prescindir hoje desses combustíveis. Aqui não se trata de defender esses setores. Se trata de admitir que não é possível hoje substituí-los sem gerar uma hecatombe social. Então, aqui é uma questão de realismo, não é uma questão de ideologia. Tu olha para o mundo hoje, a gente percebe o que? O desastre que está sendo é essa agenda. Na Alemanha, inclusive, tem a criminalização do gás, do carvão, dos combustíveis fósseis no geral e os setores ambientalistas querem que a Alemanha abra mão da energia nuclear e o governo embarca nisso. Se tu abrir mão de tudo isso, o que vai sobrar num país como a Alemanha? Energia eólica e solar? Não vai abastecer de jeito nenhum a demanda alemã de um país industrial. Então, é uma agenda de suicídio. Mas essa agenda de suicídio, ela vai atingir boa parte da sociedade e pelo fato de elitizar o mercado produtivo, por causa do aumento do custo de produção, isso vai aumentar os monopólios também. Então, existe um cavalo de pau no setor alimentar que vai aumentar os monopólios e um cavalo de pau no setor energético que vai aumentar também o monopólio. Então, existe uma agenda de aumento, de avanço dos monopólios. Ah, mas vai haver caos. Esses setores não estão nem aí. Tu lê os artigos do Fórum Econômico Mundial, os caras falam sobre não, é necessário, é um caos necessário, a gente tem que fazer isso é como arrancar a band-aid, tu tem que arrancar de uma vez só, esparadrapo, tem que arrancar de uma vez só. Só que é assim, tu arranca um esparadrapo e tu, junto com o esparadrapo, tu arranca boa parte da sociedade humana que vai morrer com isso. Classes médias e trabalhadoras estão pagando muito caro por esse processo. Transporte aumenta de preço, comida aumenta de preço, energia aumenta de preço. Então, existe uma agenda em marcha aí e quem está sofrendo com isso, como sempre, como sempre, é a sociedade mais pobre, logicamente. terceiro ponto. O artigo fala que a cúpula para o futuro, opa, o artigo apresenta a cúpula para o futuro como um marco da governança global. A cúpula para o futuro deve acontecer em 2023. O que é essa cúpula para o futuro? É a apresentação de um novo modelo de governança para o mundo inteiro baseado não mais na soberania do Estado, mas uma governança feita globalmente. Quando a gente fala de uma governança feita globalmente, logicamente, a gente está falando a respeito de uma governança feita pelos interesses financeiros transnacionais. Quais são as entidades transnacionais que existem que têm poder? Os oligarcas financeiros, os grandes gestores de ativos, as grandes corporações transnacionais. Um país não pode mais pensar a sua produção de alimentos. Quem vai pensar a sua produção de alimentos se no país não pensar? Aqueles que já têm uma expertise nisso e que são corporações transnacionais, que já dominam amplamente esse setor e vão dominar ainda mais atacando ainda mais a soberania alimentar. Então, esse termo governança global é um dos termos mais perigosos que existem. Porque eles globalizam todas as questões. O clima é uma questão global, a guerra é uma questão global porque pode descambar para a questão nuclear, tudo vira uma... A pandemia é uma questão global. Então, eles globalizam tudo para que o Estado nacionalmente não possa fazer nada. E o Estado que bate contra essa agenda é tido como alguém que está ou a favor da destruição da natureza ou a favor da morte por causa da pandemia ou está contra qualquer outra coisa. Ou está a favor da guerra ou é um petro Estado autoritário como já chamaram a Rússia e assim por diante. Quarto ponto. A cúpula será lastreada pelo Fórum Econômico Mundial e pela Fundação Rockefeller que também tem ali e tem também várias pessoas ligadas ao Council on Foreign Relations. Falei aqui sobre a história desse think tank que é ligado às oligarquias britânicas que remetem lá ao Cecil Rhodes que é o magnata que arrancou o couro da África no período colonial. No período neocolonial. Então, esses setores lastreiam esse encontro. Vocês acham o quê? Que vem destes setores algo de bom para o mundo, algo de bom para a sociedade. De um instituto ligado historicamente ao Cecil Rhodes. É... Brincadeira. Fórum Econômico Fundação Rockefeller, né? Os magnatas do mundo decidindo o que é bom para todas as pessoas, sendo que esses caras são responsáveis por boa parte dos problemas que as pessoas têm nas suas vidas. Quinto ponto. Uma... Isso é interessante. Uma brasileira faz parte da equipe de organização da Cúpula que é uma moça chamada Loná Zabo. O sobrenome dela é S-Z-A-B-O. Essa moça eu já vi ela participando da política naquele... naquele contexto de lavajatismo e assim por diante. Eu já vi essa... essa pessoa e ela é presidente de um instituto no Brasil chamado Instituto Igarapé. Então ela faz parte desse clube aí, ela é uma das pessoas recrutadas para discutir essa agenda. Então a gente sabe que é uma pessoa ligada a esses setores aí que querem o avanço da agenda das oligarquias atropelando a soberania dos países. então a gente tem uma grande discussão hoje. Para mim hoje não é assim ah, está a direita ou a esquerda? Para mim a grande agenda que existe hoje é tu é soberanista ou tu é a favor do interesse financeiro transnacional? Todo o resto para mim é bobagem. Existem forças de direita hoje que são soberanistas e tomam pedrada dos setores transnacionais. Existem países com governos de esquerda que também são assim e tomam pedrada dos setores transnacionais. É preciso observar hoje uma polarização correta. Senão fica essa coisa de esquerda direita blá 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 eu sou Lula eu sou Bolsonaro. A gente tem que ver qual é a agenda soberana e qual é a agenda entreguista. Qual é a agenda a favor dos interesses transnacionais e qual é a agenda a favor do país. Isso é que importa. Porque o arsenal dos interesses transnacionais é enorme para a gente ficar se dividindo em temas bestas em temas de costumes por exemplo. Sexto ponto um sistema de governança global e digital é o foco dessa agenda vou repetir. Um sistema de governança global e digital é o foco dessa agenda identidade digital moeda digital isso é uma forma de digitalização da vida para a vigilância digital de todo mundo. O objetivo é uma sociedade aberta uma open society que é o nome do think tank do do instituto filantrópico do George Soros que é um magnata transnacional também e isso já é algo mais antigo lógico não é só o George Soros que criou essa sociedade aberta ela já vem aí tu mergulha na história tu já vai encontrar várias discussões sobre essa sociedade aberta contra as sociedades fechadas que seriam as sociedades autoritárias fascistas e assim por diante. O que eles chamam de sociedades fechadas são governos soberanos são países que decidem com a sua população os rumos baseados na sua cultura na sua tradição nos seus valores isso é diversidade diversidade é quando um país através da sua história decide os seus rumos isso é diversidade essa diversidade produzida na universidade nos cursos progressistas isso é uma diversidade proveta isso aí é uma espécie de formação de torre de babel onde ninguém se entende é uma diversidade artificial olha e daí atira dentro de um país soberano isso aí dissolve toda a discussão torna impossível qualquer concordância isso é vendido como a real diversidade a diversidade propagada pela agenda da governança social e ambiental é uma diversidade de proveta é uma diversidade artificial dito isso vou parando por aqui gostou da análise gostou do canal quer saber como apoiar esse canal independente todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo agradeço a todos que apoiam e mantém esse trabalho diário funcionando se não fosse vocês não haveria esse trabalho tu pode ajudar pelo Pix a chave Pix é uma chave de e-mail é Pix Verdade Concreta arroba gmail.com e achar ou tu pode ajudar pelo Apoia-se que é uma plataforma de apoio apoio financeiro por boleto ou por cartão e o link do Apoia-se é apoia.se barra verdade concreta apoia.se barra verdade concreta ajuda sempre com o valor que tu quiser sempre fica aberto para ajudar com o valor que quiser dito isso vou parando por aqui e tchau pra vocês